Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares. A semana começa com sonhos e pouca motivação para as tarefas diárias. Você terá ótimo desempenho em negociações. A fase favorece mudanças na carreira e no trabalho. Encontre os parceiros certos e viabiliza o empreendimento. Amor em alta. Touro. Forme um grupo, responda solicitações com rapidez e modere o tom em discussões. A semana será agitada com novas parcerias, cuidados estéticos e demandas. Conte com sucesso nos negócios, brilhe e ganhe destaque. Gêmeos. Assuma novos desafios. A semana traz reconhecimento profissional e conquistas na área financeira. Aproveite o período para projetar a imagem e consolidar a carreira. Estruturações na casa e demandas da família entram no menu. Encantamento e paixão estão de volta no amor. Câncer. Conversas sensíveis aprofundam vínculo especial. Dê atenção aos relacionamentos e crie um ambiente íntimo ao seu redor. Novas amizades chegam para ficar. Aprenda com referências e desenvolva maior flexibilidade. Poder de conquista em alta. Leão. A semana reserva muitas emoções. Aproxime irmãos, amplie conexões e renove sentimentos. Cultiva a serenidade e some forças com seu grupo. A vida social fica mais gostosa com convites e encontros carinhosos. Virgem. Espere por sorte no dinheiro e no amor. A semana será de oportunidades e de bons negócios. Você pode receber uma promoção, guiar um presente ou receber uma proposta profissional. Aproveite uma onda de energia positiva para brilhar e firmar acordos. Comece um novo ciclo de vida. Libra. Assuma novos desafios e impulsiona a carreira. A semana traz conquistas no trabalho e na vida pessoal. Novos relacionamentos chegam naturalmente com o Vênus em seu signo. Conte com o poder de atração e sensibilidade para fazer escolhas sábias. Escorpião. Movimente a vida com maior participação social. O período favorece conquistas e assuntos jurídicos. Mudanças virão para melhor nesta fase de busca de qualidade de vida. Reencontre amizades numa viagem ou evento e fortaleça sua rede de apoio. Sagitário. Encontre seu lugar e realize um sonho. Mudanças trazem mais conforto e estabilidade. Planos do casamento podem se concretizar e inaugurar uma fase de maior satisfação. Você pode ganhar mais e assumir uma posição de destaque. Capricórnio. Amplie relações profissionais e abra novas frentes de trabalho. A semana traz sucesso nos empreendimentos e mudanças no projeto de vida. Aproveite para solucionar conflitos e encerre processos do passado. Uma onda de energia positiva traz otimismo. Viagem à vista. Aquário. Comemore conquistas no trabalho como uma viagem ou dias de folga. Entusiasmo e bom humor estão de volta com boas notícias na área financeira. Diminua o estresse e dê mais leveza à vida. Confie na sua competência. Poder de influência em alta. Peixes. Aproveite a semana para determinar planos de longo prazo e resolver assuntos do coração. Coragem e posicionamentos claros fazem diferença nos resultados. Some forças com a família e firme acordos financeiros. Amplie parcerias e impulsione novos projetos. Acesse o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu signo. Existe o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu sign Okay? Existe o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu trusto.